Final Fantasy XV no PC, diretor de A Chegada Faraduna, Wii U, morreu de vez e esse é o Nerdista Diário. O diretor de Final Fantasy XV, Rajimi Tabata, comentou em entrevista ao Famitsu que gostaria muito de fazer uma versão para PC do jogo, só por experiência. Ele disse, Eu gostaria de lançar o jogo no PC como uma tentativa técnica. Eu quero mostrar os usuários do PC Final Fantasy XV rodando em uma máquina de alta performance, jogando com features exclusivas ao PC, como fazer suas próprias quests e desfrutando do mundo usando coisas como mods. Vale lembrar que a franquia Final Fantasy XV sempre foi predominante dos consoles portáteis ou de mesa. Será que vai acontecer? Já dá para imaginar o crossover de Final Fantasy e Mario no PC. O autor de Duna, Brian Herbert, foi ao Twitter para informar que a Legendary tem um diretor para sua versão cinematográfica do clássico Duna. O escolhido da vez foi Denis Villeneuve. Ele ficou mais conhecido recentemente com seu trabalho no filme A Chegada, com Amy Adams e Jeremy Renner, que está concorrendo a alguns Oscars esse ano. Villeneuve já tinha dito em setembro que gostaria de adaptar o bestseller, mas que essas coisas levam tempo. O filme ainda não tem data para produção e lançamento. Em declaração à IGN americana, a Nintendo informou que parou totalmente a produção do Wii U. A empresa já tinha afirmado algumas semanas atrás que iria cessar a fabricação, mas não tinha dado uma data específica. O sistema já vendeu mais de 13 milhões e meio de cópias até o final de dezembro de 2016. O console foi lançado em 2012 e a BN já avisou que Legend of Zelda Breath of the Wild é o último jogo lançado para o console. Descanse em paz, Wii U. E é isso, lembre-se de curtir ou se inscrever porque todos os dias temos notícias no YouTube e no Facebook. Até a próxima e não se esqueçam de conferir outros vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho